Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar então falando da loja, ontem à noite lançou a skin do Jank, eu acho que é assim que se fala, Yankee, não sei muito bem Enfim né, custa aí 1500 bucks a skin separado, você também pode comprar a picareta, mas tem o pacotão que vem todos os itens Aí pelo preço de 1800 bucks, e se eu não estou enganado né, esse personagem, ele tem relação né, com o coelhão que fez parte do passe aí da temporada passada Eles são digamos que personagens do hype, alguma coisa assim, eu não sei muito bem a história deles, mas enfim né, são tipo personagens conhecidos, tá ligado Então tá aí né, esse novo personagem agora chegando no Fortnite, sendo uma skin que você pode comprar na sua conta E vale lembrar também que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja Então já estou mostrando aí na tela para vocês, todos os itens né, que foram encontrados nos arquivos, mas até o momento não chegaram na loja né, quem sabe hoje à noite Alguns deles apareçam por lá, e se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito grato de verdade Se você utilizasse o código vagabito, aí na opção de apoio ao criador da loja, você pode me apoiar outro criador também que você gosta bastante Mas se você me escolher, eu ia agradecer demais, tá? E olhem só manos, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre uma nova opção que chegou né, para o pessoal que joga bastante modo arena Uma opção muito interessante de preencher, e exatamente, olhem só o que o Fortnite competitivo colocou no Twitter Agora a opção de preencher sua equipe está disponível no modo arena Contem para a gente o que acharam das suas partidas preenchidas Estaremos de olho no feedback de vocês, e avisaremos caso a gente decida fazer algum ajuste E mano, eu não sou um grande player de modo arena, jogo bem mais casual Só que eu acho que é uma parada muito boa, tá ligado? Tipo, se você não gosta do preencher, você pode continuar jogando com seus amigos, jogar solo É meio que uma opção que não muda para você Agora, se você já queria jogar o modo preencher do arena, modo trios aí, que muita gente não tem amigo para jogar toda hora Vai ser um negócio muito positivo com certeza Para falar a verdade, eu não sei porque eles não tinham feito isso há mais tempo, tá ligado? E pelo que eu estou notando no feedback, o pessoal está gostando, porque é justamente isso Quem não quer jogar preenchida, só não jogar, tá ligado? Tem essa opção de você jogar aí, né, sozinho, jogar com amigos ainda Então, logicamente, você usa se você quiser Então, ao meu ver, é uma opção muito boa, né? Mas vocês aí, né, que jogam bastante modo arena, comentem se vocês também gostaram disso ou não E um assunto bem importante que eu separei hoje é sobre o Naruto Bom, acho, né, que isso é de interesse de boa parte aí da comunidade É um pessoal ansioso aí para o lançamento do Naruto E como eu já tinha falado, né, o Naruto, ele não vai ser lançado nesse passe, né Como todo mundo notou, porque o dono de mostardão, né, confirmou isso no final da temporada passada Mas sim, ele vai chegar no jogo, né, possivelmente na loja aí, né, para o V-Bucks normalmente E uma data muito interessante, né, para a possível estreia, vou dizer assim, do Naruto no game É o dia 21 de setembro, já nessa próxima terça-feira Porque, para quem não sabe, dia 21 de setembro de 1999 foi a data de lançamento do Naruto, tá E é uma curiosidade interessante, né, porque eu nasci 4 dias depois Então o Naruto, ele é 4 dias só mais velho que eu, tá ligado Mas o personagem Naruto, ele faz aniversário no dia 10 de outubro Ou seja, aí tem duas possibilidades Ou ele vai ser lançado dia 21 ou vai ser lançado dia 10 Aí você me fala Ah, mas tá confirmando já que ele vai ser lançado? Não 100%, mas praticamente Tanto é, né, que tem algumas paradas que chegaram no jogo aqui na temporada 8 Que já tem relação, né, com o Naruto Por exemplo, os corvos, para quem não sabe, tem relação, né, com o Naruto Até esse banner aí, tá ligado, uma relação, né, claríssima com o Naruto Então sim, a Epic Games sempre, né, coloca easter egg, né, e itens do passe Coisas no jogo de itens que vão chegar no futuro, né Claro, né, como o Naruto é uma skin, né, que muita gente tá esperando, né Bem importante, vou dizer assim A Epic Games ia colocar esses easter eggs e já colocou, né, no corvo e nesse banner aí Então sim, o meu palpite é que o Naruto vai chegar muito em breve, né Quem sabe vai ser nessas datas que eu falei 21 de setembro, que foi a data de lançamento aí do Naruto Ou no dia 10 de outubro, que é o aniversário do próprio personagem Ou ele vai ser lançado numa data, né, completamente aleatória Mas vai ser ao longo aqui da temporada 8, beleza? E uma parada super importante do Naruto também É que já tem pessoas pensando que a skin dele foi vazada Por conta dessa imagem aqui Que ela tá circulando bastante aí nas redes sociais Na comunidade do jogo desde ontem, pelo que eu notei E tipo assim, né, quando eu vejo uma imagem, né, como essa de tão importância, né Eu já dou aquela investigada E não foi fácil encontrar da onde que veio essa imagem E ela veio, na verdade, né, de um vídeo de um youtuber espanhol Eu não lembro agora o nome do youtuber Mas ele, né, fez essa concept aí do Naruto, né, colocou no seu vídeo E a pessoa, né, que tirou print, compartilhou, enfim Acabou, né, piorando a qualidade aí da imagem E, manos, quando piora a qualidade Parece que o pessoal acredita mais que é real, tá ligado? Porque não dá pra ver, né, 100% ali com nitidez Então o pessoal acaba acreditando mais que é um vazamento verdadeiro Só que não é, tá? Esse aqui é um vazamento fake Apesar de, né, de parecer bem real Essa imagem aqui é fake, tá? Uma concept E o Naruto não vazou ainda, né Claro que se ele vazar, né, 100% Eu vou estar mostrando aqui Só que outra coisa que apareceu nesse vídeo do youtuber Foram outras duas skins também Que o pessoal, né, tá compartilhando Que vai chegar no jogo Que é a versão cartoon do Midas e do Bananão É do mesmo vídeo, né, como eu falei Então são apenas concepts Não são reais Só que, manos, olhem só o Bananão Vamos combinar Ele tá muito perfeito Tá muito real, tá ligado? E eu acho que sim O Bananão vai ser lançado em algum momento Porque, pra quem não sabe Antes de ser lançado, né O Miausco, o Cartoon, o Peixoto, o Cartoon Essa concept aqui, né Foi publicada aí no Reddit Por um usuário Que ele fez a versão cartoon De três skins Do Miausco, o Peixoto e o Bananão O Miausco e o Peixoto já foram lançados Então não tem a menor dúvida Que o Bananão Cartoon também vai ser lançado Mas essa imagem específica Aqui, né Que tá circulando na comunidade É fake É uma concept Possivelmente, né A skin vai ser bem parecida Com essa concept aí De qualquer forma É fake, beleza? E o Midas também, é claro É fake Mas até que ficou bem legal também De qualquer forma Então tá aí, né Essas três skins Que o pessoal tá achando Que é vazamento verdadeiro Na verdade São fakes, beleza? E, manos, olhem só Outra parada que eu separei aqui É a respeito de contas Que podem ser banidas, tá? A Epic Games, né Colocou uma matéria No site deles Relembrando uma violação, né Competitiva Que se você comprar uma conta Ou vender, né Compartilhar sua conta Isso é totalmente Contra as regras do jogo, tá? Eles escreveram, né Tudo isso aqui Mas eu vou dar uma resumida Pra vocês No que eles escreveram De mais importante Por exemplo Nessa parte Tá escrito exatamente o seguinte Se descobrirmos Que você está participando Ou participou De um torneio Usando uma conta Epic Registrada No nome de outro jogador Você estará sujeito A ações disciplinares Conforme descrito Aí, né Nas regras do game Essas ações Podem incluir Mas não estão limitadas A desclassificação Do torneio em questão E perda do direito A qualquer premiação Que será concedida No torneio Além disso Desabilitaremos a conta E quaisquer itens Cosméticos E moedas restantes Na conta No momento Da desativação Não serão transferidos Ou seja É uma parada Muito importante É pro pessoal Que joga competitivo Principalmente É um aviso Muito sério Se você já participou Se você participa ainda Ou pretende Participar de um torneio Utilizando uma conta De seu amigo E tudo mais Não faça isso Porque a conta Vai ser penalizada Nessa Epic Games Descobrir isso E tudo mais Você ainda vai perder O direito de participar De futuros torneios Então é realmente Uma parada Bem importante Só lembrando Que isso Sempre esteve Nas regras Do jogo Mas pelo jeito Ultimamente Tem o pessoal Fazendo isso Com mais frequência Então a Epic Games Decidiu ressaltar Nessa regra Nessa matéria Que eles colocaram No site deles Por isso Eu achei bem importante Compartilhar Com vocês também Mas então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o like Porque me ajuda muito E claro Também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Em mais novidades Assuntos interessantes Do jogo Agora foi lançado O modo arena Preenchido É um negócio Muito louco E também Se você viu As imagens Que eu mostrei Das skins Sendo compartilhadas Do Bananão Midas Cartoon E do Naruto Que elas na verdade São fakes O pessoal Muita gente Está acreditando Por isso Achei importante Eu falar sobre isso Aqui no vídeo De hoje também Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui